Jesus, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do nosso profeta. Quem está preparado aí no chat, diga amém. Vamos ouvir essa palavra poderosa e eu tenho certeza que vai alimentar o seu coração em nome de Jesus. Reserve o seu caderno, a sua agenda, a sua caneta e anote esses pontos porque vão ser muito importantes. Vão alimentar o seu coração, vão alimentar a sua alma e é tempo de nós sermos ministrados por essa palavra em nome de Jesus. Não perca a oportunidade hoje de ser ministrado por essa palavra em nome de Jesus. Ok Kinder? Aleluia, vamos ouvir. Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à quinta conferência Jovem da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que sábado maravilhoso, que dia marcante, esperamos muito este tempo. Infelizmente, ainda não podemos fazer de forma totalmente presencial, mas temos oportunidade de usar as mídias sociais para termos comunhão a partir aqui do Rio de Janeiro com os jovens de todo o Brasil ou, quizás, de outros países que estão tendo acesso agora à nossa quinta conferência Jovem em nome de Jesus. Bem-vindos a todos, bem-vindos a bispo Bruno, a sua equipe, todos que trabalharam com afinco, com amor, com dedicação, para que nós pudéssemos ter uma conferência sólida. Uma conferência que gerasse relações saudáveis com Deus. Uma conferência em que realmente almas fossem transformadas, vidas fossem transformadas, pessoas jovens que comecem realmente, a partir de hoje, a ter uma vida e uma atitude de maturidade para com as coisas da vida. Então, a nossa conferência terá vários pregadores, logo após a minha esposa amada, o bispo Roxana. Vamos ter aí o bispo nacional, os bispos nacionais, o bispo Bruno, outros pregadores. Mas eu tenho pedido muito a Deus que me ajude e que me ajudasse a ter um momento de reflexão com o jovem. E eu quero exatamente pedir a Deus agora, Senhor, em nome de Jesus, cabe-me a minha responsabilidade de dar início à quinta convenção de juventude. E que, Senhor, por eu ter uma experiência e de ter passado pela juventude, por ter chegado à vida madura e por ter-te conhecido e por ter recebido a revelação da Tua graça, usa-me então, ó Pai, para ajudar, para orientar, como um pastor, como um pai, como um amigo, ou um tutor, os jovens que estão participando aqui na nossa capela presencialmente ou aqueles à distância. Então, que o Espírito de Deus se mova neste momento e que qualquer tentativa, qualquer tentativa do mundo das trevas seja agora paralisado em nome de Jesus. Todos os decretos do inimigo contra esta convenção, esta conferência, já estão debaixo dos nossos pés, o caminho já está livre, as vidas que precisarão de ouvir já estão conectadas e nós vamos compartilhar com outras pessoas dizendo venha para a convenção, para a conferência jovem, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Bem-vindos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero me dirigir agora a todos os jovens que Deus colocou neste momento diante desta palavra. Deixe-me lhe dizer logo no início que ser um jovem crente, cristão, com testemunho, em pleno século XXI, é um grande milagre. É, talvez, um dos grandes e dos maiores milagres que eu conheço na minha vida ministerial. O mundo é cheio de apelos. O mundo é cheio de tentações. O mundo secular, que é contra Deus e contra a obra do Senhor, tenta, de todas as formas, esgaçar o tecido espiritual da igreja, especialmente da juventude, especialmente da juventude, para que este jovem hoje não seja, em breve, na vida madura, na vida adulta, uma pessoa bem-sucedida. Eu quero dizer, então, aos jovens, que a despeito de todos os apelos do mundo, a despeito de todos os decretos satânicos, a despeito de toda a voz que tantas vezes se levanta para induzir o jovem a ter uma posição contrária a Deus e a Bíblia, eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, o que você faz hoje, o que você crê hoje, vai marcar o resto da sua vida. Vai marcar o resto da sua vida. Por quê? Porque a juventude é um tempo que passa rápido. Você vê se a pessoa sai de uma adolescência, 12, 13, 14 anos, e entra na juventude. Ela vai até os 20, 22 anos, vem a faculdade, vem o trabalho, depois o casamento, e o jovem, a partir dos 20 anos, engrena num tipo de responsabilidade tão grande, porque ele tem que pensar no seu futuro, tem que pensar no seu casamento, tem que pensar na sua formação acadêmica, tem que pensar em todas as áreas da vida. E aquilo que ele aprende e faz hoje é que vai ser a marca do resto da sua vida. Eu estava ouvindo e lendo uma matéria de uma nadadora brasileira que ganhou medalha de ouro nadando em oceano 10 quilômetros. 10 quilômetros. Ela é especialista em 5 quilômetros, 10 quilômetros e 25 quilômetros em mar aberto. Eu fui ler um pouco da história desta menina, de 20 e poucos anos. Ela é surpreendente. Ela começou a nadar aos 2 anos, portanto, é prematura em relação às coisas da vida. Começou a nadar aos 2. Aos 4 anos, já estava fazendo provas. Aos 12 anos, já estava competindo. E aos 14 anos, já participava da seleção adulta. Esta moça, que é um exemplo para o mundo, 11 vezes campeã mundial, seis nações que ela nadou, porque na natação eles permitem a troca de sua nacionalidade para a pessoa concorrer por aquele país. Então, desde a Itália, a França, aos Estados Unidos e outros países, seis países, esta moça foi campeã nacional, não sendo o sangue daquela nação. Portanto, temos aí um currículo vitae. E eu estava pensando, como é que a menina de 2 anos, portanto, um gênio que começa a nadar aos 2 anos e aos 4 já compete, portanto, é uma criança pequenina, é ainda uma infante, uma bebê. Mas, aos 12 anos, aos 14 anos, já competindo nacionalmente, aos 16, internacionalmente, eu fui ver como era a vida desta menina. E ela disse que treinava, que treina, duas vezes por dia, 10 horas por semana de natação. Portanto, ela treina de segunda a sexta, cinco vezes, duas horas por dia, treina de manhã e de tarde. A vida toda desta moça foi focada num objetivo, ser uma campeã mundial, ser uma campeã olímpica. Quantas pessoas ela compartilhou na natação? Muita gente que perderam o foco, que se afastaram, que achavam difícil, que preferiam viver a vida do que renunciar em busca de um objetivo. Certamente, muitas pessoas devem ter dito, menina, para de fazer isso, viva a sua vida, vá jogar a bola com seus amigos, vá passear. E ela disse, não, eu quero ser uma campeã mundial, eu quero ser uma campeã olímpica. E agora, aos vinte e poucos anos, depois de duas outras participações de Olimpíada, ela chegou à medalha de ouro. Dez horas por semana, duas vezes por dia, um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, para chegar à campeã olímpica. Amado, isso tudo, ela fez, porque lá atrás, aos quatro, seis anos de idade, através do estímulo dos pais, ela disse, eu sei o que é que eu quero para o meu futuro. Criança ainda, eu sei o que eu quero para o meu futuro. E o que ela decidiu naquela hora foi a marca da vida dela. Não há mais limites para esta moça, ela ganhou tudo. Agora é manter o know-how e a estrutura para continuar ganhando. Mas o que ela fez lá atrás, decidiu o resto da sua vida. O que tu fizeres hoje, o que tu decidires hoje, vai ser a marca da tua vida. E eu queria começar também por lhe dizer que uma das áreas que o jovem entra muito em conflito é com a área financeira. e eu vou lhe dizer, bendito dia, quando eu, com 21 anos após o acidente, eu deveria, se a Igreja Católica tivesse me ajudado e ensinado, eu faria isso desde criança. Mas quando eu aprendi o significado da generosidade do dizimar e do ofertar, eu estava na cama do hospital, a minha mãe espiritual, Bispo Enriqueta, chegou um dia e disse, jovem, se você começar a dizimar de tudo que chegar às suas mãos, você vai ter a garantia de Deus para o resto da sua vida, nada lhe faltará, você será cabeça. E dê uma uma instrução. E eu me recordo que vieram me visitar alguns jovens no sábado e eu perguntei, o que é isto ser dizimista? Porque eu não tinha nem ideia. E eu me recordo que um dos moços já adultos, a volta de 20, 22 anos, falou, Miguel, isso não é para você, você está em uma cama do hospital, você vem da guerra, vem lá da queda da colônia portuguesa, os seus pais perderam quase tudo, enfim, isso não é para você, isso é para nós. E eu disse, mas por que se eu ouvi dizer que é isso que vai garantir a minha vida estável pelo resto da vida em termos financeiros? Então eu pedi, eu exigi, não bati o pé porque eu estava deitado na cama, mas eu pedi, por favor, me ensine, que é isto que fundamenta este, que mudou depois a minha relação com Deus e com o dinheiro. Porque todos nós somos muito egoístas até conhecermos as verdades de Deus. E naquele tempo eu decidi o resto da vida, o tempo que eu viver nesta terra, eu vou ser fiel a Deus. vocês passaram quarenta e poucos anos. Olha, estou hoje aqui dentro de um estúdio de televisão falando com vocês da nossa quinta conferência jovem, falando para o mundo e testemunhando que a decisão que eu tomei lá na juventude é a força da minha vida de finanças também. Outro aspecto, a vida de oração. Eu sempre entendi que a vida de oração tinha que ser parte da minha vida. Eu vi pessoas de joelhos, eu às vezes passo no aeroporto e vejo os muçulmanos com os tapetinhos de oração. Eu sempre fui muito estimulado pela oração, sempre fui um homem de oração. Mas isto não começou agora, aos sessenta e oito anos. Isto começou lá atrás, quando eu comecei a orar, quando eu aprendi a orar na cama de um hospital. aquilo que eu decidi lá é o que eu faço até hoje. Eu não começo o meu dia sem estar aos pés do meu senhor. Por isso, eu tenho uma estrutura saudável de relacionamento com Deus. Eu sei em quem tenho crido. A questão financeira, a questão de oração. Terceiro lugar, a questão da relação com os pais. Você sabe que hoje em dia, grande parte da juventude se posta contra os pais. É absurdo você ver uma moça agredindo o rosto de uma mãe, um filho matando uma mãe, uma filha buscando caminhos escuros contra os princípios sacrosantos da família. Eu sei que nós vivemos um bombardeio diabólico com a questão da ideologia do gênero. Então, as pessoas começam a dar ouvidos ao mundo, começam a pensar que aquilo é bom, é gostoso, é libertinagem. Eu vou te dizer uma coisa, enquanto você estiver debaixo do teto de seu pai e de sua mãe, você deve obrigações a eles. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Queria eu ter a minha mãe ainda hoje para continuar honrando. Somos cinco irmãos, o único que honrou a minha mãe e o meu pai fui eu. Por isso, eu vou ter longevidade. Por isso, os dias me serão bons. Então, eu queria lhe dizer, eu honro os seus pais, ame os seus pais. Sim, mas o meu pai é chato, a minha mãe é quadrada. Ok, mas são os seus pais. Não importa, são os seus pais. Você tem que amar os seus pais, você tem que obedecer os seus pais. Você sabe por quê? Porque um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe e um dia você vai entender o que é que é o significado de um pai e de uma mãe. Então, nós estamos falando de relações com pais, relações com oração, relações com o dinheiro. E eu queria agora, nestes minutos, falar de uma relação com igreja, bíblia, mensagem. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo espiritual em que tudo o que diz respeito à nossa vida diz respeito primeiramente a Deus. Primeiramente, Jesus. O que eu sou, amado, as pessoas entram dentro desta catedral e acham que fui eu que fiz, que fui eu que fui eu. Amado, eu tenho noção que tudo foi por ele e para ele e com ele. Eu apenas acompanhei um processo. Quem edicicou a nossa igreja foi Jesus. Quem a fundamentou foi Jesus. As portas do inferno não podem contra esta igreja porque ela é de Jesus. E você tem que ter uma relação com a igreja de grande amor, de grande paixão. Você tem que ter uma relação com a Bíblia Sagrada de grande amor e de grande paixão, de grande comprometimento. Eu sei, conforme disse no início, que os jovens recebem apelos, vamos para o posto de gasolina, para a loja de conveniência, não sei o quê, vamos pegar a garrafinha de pet, vamos botar bebida alcoólica, fingir que está bebendo Guaraná. Amado, não aceite nada disso na sua vida. O que você fizer agora vai ser a marca para o resto da tua vida. O que você faz hoje como jovem será a marca para o resto da tua vida? Porque às vezes a pessoa passa um tempo de juventude na igreja e esse é o testemunho que eu lhe deixo. Nós temos hoje quatro gerações de pessoas, de famílias dentro da nossa igreja. Pessoas que eu consagrei bebezinho, já casaram, já têm filhos que eu já os consagrei. Então, esta relação, esta interação, esta sinergia com a igreja é fundamental. O estudo da palavra, o culto, não existe nada melhor nesta terra do que você estar dentro de uma igreja quando lá fora há um mundo envolvido com prostituição, com droga, com alcoolismo, com crack, com caminhos escuros, escuros, diabólicos, há uma pressão de infame, de falsas religiões tentando matar, roubar e destruir. Você tem uma cidade de refúgio. E aqui, nesta cidade de refúgio, que Deus, porque Deus não habita em templos de pedra feito pela mão dos homens. Nós precisamos do templo para reunir o povo de Deus, para estarmos juntos, termos comunhão, amarmos uns aos outros, ouvir a palavra, estudar a palavra. Portanto, esta relação, esta sinergia tem que ser autêntica, legítima e verdadeira, porque o que você faz hoje marca o resto da tua vida. Se lá atrás, quando eu saí do hospital, eu tivesse seguido um adagio que me dizia você não é pássaro de gaiola, você tem que viver a vida. E eu me recordo que uma irmã me ofereceu um carro, um carro japonês, um dayatsum, e eu, depois de dois anos de cama, ainda andando com muletas, eu andava naquele carro o dia inteiro de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque eu não era pássaro de gaiola. Eu andei dentro de uma gaiola, eu dizia, eu não nasci para ficar no hospital, pássaro de gaiola, eu tenho que viver, eu tenho que viver. E eu fui me esquecendo das coisas de Deus. Já não tinha tanto compromisso no início de ir à igreja, já não tinha tanto compromisso de dar meu testemunho. E Deus disse, olha, Miguel, é assim, comigo não se brinca. Você sabe, eu fui tirar as hastes metálicas dos fêmures, quando me virei na cama, três dias depois, voltei a quebrar a perna. Voltei à cirurgia, voltei à incapacitação, voltei à cadeira de rodas, voltei às muletas, e eu disse, Senhor, eu aprendi. A minha vida não tem outro significado a não ser o reino e a obra. Eu vou abdicar realmente de tudo, porque todos os prazeres para a juventude são transitórios. Os prazeres do pecado são transitórios. Foi Paulo que disse isso, que Moisés, ele preferiu abdicar dos prazeres transitórios do pecado, das belezas de um palácio, da riqueza de um palácio, porque ele disse, eu sou judeu, eu não vou ficar aí como um escravo do Egito. Tudo é transitório. O que fica, na realidade, é Jesus Cristo. É ele o sustento, é ele a provisão, é ele a fonte, é ele a força, é ele a energia, é ele a paz, é ele a grandeza da vida. Então, o que eu faço na juventude, eu serei, eu tenho testemunhos na igreja, de pessoas que serão assim, olha, eu levei uma juventude, o senhor não, aposto, o senhor não imagina, aos trancos e barrancos, eu comecei a fumar cedo, a beber cedo, a ter sexo cedo, e chegam às vezes a idade adulta, amados, estrangulados, perdidos, quebrados, alquebrados, infelizes, até que finalmente encontram a mão de Deus, os encontrou, trouxe para a igreja, e tudo se faz novo. Tudo se fez novo. Mas há pessoas pagando um preço alto, porque nos tempos da sua juventude, não se guardaram, não viveram a Bíblia, andaram sempre na periferia, Jesus estava sempre na periferia, Jesus não era o centro da vida deles. igreja era uma coisa, culto, como é que eu vou cantar hoje na igreja, vou secar uma garota, um rapaz, sempre nesse tipo de vida, lá na frente, vem a fatura. Então, disse Paulo, quando escreve, 1 Timóteo 4, ele diz assim, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Portanto, estamos falando da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, da mente de Deus, do que é sagrado. Ele disse, ora é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre o modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas. E ele vem agora dizendo, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, olha lá, torna-te padrão dos fiéis, jovem, eu te imploro como teu pastor e teu amigo, teu profeta, torna-te o padrão, torna-te o padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, torna-te um padrão, um padrão da excelência nestas áreas, torna-te um padrão, ninguém despreza a tua mocidade. Ele disse, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Paulo está falando de Timóteo, mas você tem dons de Deus que ele te deu? Ele disse, medita nestas coisas, nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Todos têm que olhar e dizer, esse moço, essa moça, este jovem é de Deus. Ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, o apelo final do apóstolo é este, torna-te o padrão, cuida de ti, mas cuida da doutrina da vida espiritual, da tua relação com a Bíblia Sagrada, com Deus, com o apostolado, com o reino, com a evangelização, com a música, com o canto, com tudo que Deus proporciona dentro do ministério. Cuida de ti. Olha, eu vou lhe dizer, eu posso cuidar de você a partir do altar, te aconselhar, pregar, ensinar. Mas, quando você sai do santuário, é você que tem que ter cuidado consigo mesmo. E você tem que ter cuidado com a doutrina, porque a doutrina é que faz a vida espiritual ser poderosa. É a sã doutrina. E eu queria terminar lhe dizendo que a minha maior felicidade é quando eu vejo um jovem que veio beber ou criança para esta igreja. E hoje está no ministério, seja como pastor, seja como bispo, presbítero, diácono, diaconisa, bispa, pessoas que chegaram aqui jovens, como o vosso líder, bispo Bruno e a bispa Anabel. Chegaram aqui jovenzinhos. Passaram esses processos todos da criança, da juventude, da maturidade e chegaram ao santo ministério com uma carreira santa. Temos muitos jovens assim. Nós estamos preparando outros jovens para o ministério. Nós queremos levantar, queremos que Deus levante, não somos nós, Deus levante jovens, dirigentes de louvor, cantores, músicos, becos vocais, cantores de coral, anunciadores de boas novas, pessoas que amem a Deus, amem a obra de Deus, cuidem da igreja, cuidem do reino e cuidem de si mesmo e da sã doutrina. Está feito? Entrega o recado à nossa juventude. Amo vocês mil, mil milhões. É uma bênção quando eu vejo jovens trabalharem no ministério, nas diversas áreas, nos diversos departamentos, é uma bênção de Deus. Então, família, finanças, vida espiritual, vida de oração, ligação com a igreja. Cuida de ti, seja o padrão. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Amo vocês. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, apóstolo. Amamos. Irmão, abispo, vocês são muito especiais para nós.